Pedir aos nossos jovens, às nossas mulheres, às nossas mães, aos nossos filhos, que cuidem desta cidade da beia. Cuidem desta cidade da beia. Cuidem desta cidade da beia. Cuidem das infraestruturas que nós estamos a oferecer ao cidadão. E continuemos a erguer essa beira para que ela seja mais próspera e segura para todos.